e aqui eu tirei daqui o o suporte da direção hidráulica na bomba da direção bomba tirei fora tirei ó e aqui a junta do coletor de escapamento o coletor e aqui aqui tem um triângulo zinho que naquela tampa a outra que eu acabei de tirar também tem uma marquinha que é o ponto morto dele em cima tá para cima e aqui atrás dessa polia que eu acabei de soltar aqui agora acabei de soltar também tem uma marca ali vamos ver como é que tava o sincronismo dele desse motor se eles deixaram certinho estava trabalhando fora de ponto esse pontinho aqui fica para baixo aqui ó esse pontinho fica bem para baixo e essa outra seta fica bem para cima o motor tava bem sincronizado bem certinho que eu não vou conseguir tirar com uma mão só e aí aqui agora vou tirar o volante já tirei esses parafusos falta só esse aí eu travei o volante com essa chave encostada encostada aqui na nessa peça aqui de que vai para o radiador que é de plástico eu calcei a chave na peça de plástico que é a peça mais forte né para poder destravar os parafusos ali ó a chave travada ali e aqui no dentinho para não ter risco de quebrar o motor mas calcemo nessa peça de plástico aqui ó e daí não quebra nada vamos ver se agora sai o volante então tá soltinho já como é pequeno isso que deve ter assim no máximo cinco quilos tá bem sequinho ó tem uma numeração aqui que eu não faço ideia do que que é tá bonita aqui a parte do do retentor tá bem sequinho tá legal essa parte aqui ó show de boa tá legal aqui ó tá legal